E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Outriders. Dessa vez eu vou te explicar como fazer a melhor build pro seu Trickster ou trapaceiro aqui no Brasil. Se liga aí que é logo depois do break. Falando em jogo normal, normal não né? Normal, é. O Got Riders tem aquela pegada de Hellgate London. Tem mesmo, sabe? Tipo que é um diabo de tiro. Eu acho que é isso que me pegou, sabe? E eu vou ser sincero que esse agora é o jogo que eu mais tô esperando. Tô pilhado no Outriders porque ele tem aquela pegada do Diablo 2, sabe? De que todo loot que cai você dá uma olhadinha ali porque ele altera sua build. Por incrível que pareça, ele não tem nada a ver com Destiny. Vamos recapitular aqui. O que a galera olha, o Outriders fala, ah, mas é tipo Destiny. Não, o jogo não tem nada a ver com Destiny, gente. Talvez no visual, visual das armas, alguma coisa assim. Mas não tem nada a ver com Destiny. No jogo, pra começar, ele é terceira pessoa, Destiny é primeira pessoa. Ele tem uma pegada mais Gears of War. Só que ele, o seu personagem, ele é super poderoso. Então, você não tem aquela coisa de ficar se defendendo nem nada. Você vai pra cima, chuta bundas e foda-se. O jogo, ele é, como a galera do chat falou, ele é a pegada do Hellgate London, tá? Ele se propõe a ser um diabo. Ele é um jogo que o loot que cai faz diferença na sua build e você pode mudar completamente a maneira de jogar, dependendo do equipamento que você tá usando. Então, a minha build de trapaceiro, que eu jogo aqui, pode ser completamente diferente da sua build que você joga. E só mudando os itens, sabe? A gente pode estar usando as mesmas skills, mas mudou o item, você muda completamente como funciona. Qual o tipo de customização que você pode ter nesse jogo? Você tem as suas habilidades. São oito habilidades. Você fala, porra, mas essa oito habilidade é pouco. Eu também achava, mas tem muita coisa que altera essas habilidades. Então, oito habilidades não é pouco, não. Você usa três habilidades, mas ao contrário do Destiny, as habilidades que você usa, essencialmente, se resume a um pulo, uma granada e um especial. Aqui, não. O negócio muda mesmo. Ó, vamos lá, gente. Habilidades do trapaceiro, viu, gente? Das quatro habilidades que a gente tem na beta, na beta não, desculpa, na demo, Lâmina Temporal causa interrupção, tá? Armadilha de Lentidão não causa interrupção, ou seja, se tiver algum boss usando alguma skill, você não vai interromper ele. Ele vai ficar só meio lento ali, é meio... O boss, geralmente, eles podem resistir a esse tipo de efeito. Então, fica esperto. Caçar a presa é um teleporte. Nossa, essa skill é linda. Mas a gente não vai usar ela, tá? A gente vai usar munição retorcida. Aí, é tipo assim, são poucas habilidades. Classe, aqui é onde você vai maximizar o seu estilo de jogo. Como a gente tá falando do trickster, né, do trapaceiro, a minha recomendação pra, tipo assim, essa build que é de deletar boss. A gente vai chegar nos itens, vocês vão ver o que eu tô querendo dizer. Falando nisso, se você tá aqui, quem tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, não se esquece de deixar o joinha e compartilhar com seus amiguinhos. Porque vem mais vídeos de builds, tá? Vamos lá, pra classe. Na demo, a gente só libera dois pontos. Então, o que eu fiz? Eu gastei em arma de curto alcance e recarregamento. Pra você recarregar mais rápido. O que você pode fazer é aumentar o ponto de vida, aumentar o dano de anomalia. Mas a gente não vai causar dano de anomalia, tá? A gente vai causar dano de bala, dano com a arma. Então, pra esse tipo de coisa, reduzir o tempo de recarga é muito melhor, gente. Por que que eu acho que essas são as habilidades que você precisa pro boss? Uma, lâmina temporal. Por que lâmina temporal? Porque é a única habilidade que a gente tem que causa interrupção. Então, se você tiver numa certa distância que não dá no corpo a corpo, você vai ter que usar a lâmina temporal. Então, você guarda ela pra caso dê merda. Armadilha de lentidão. Pra quê? Vai colocar aquilo ali. A hora que você for recarregar, você tem um tempo de recarregar tranquilamente. O boss vai estar lento. Então, lindo pra você. Munição retorcida. Mano, munição retorcida é o que eu vou mostrar pra vocês que faz completamente a diferença. Jogando no modo PVE, durante a fase, eu vou ser sincero. Às vezes, se você não precisa de uma munição retorcida, o teleporte seria até mais legal. Na hora do boss, você quer a munição retorcida. Agora, é o seguinte. É aqui que a polaca torce o rabo. Na hora de escolher as suas habilidades, dentro do jogo... Dentro do jogo? Do jogo, não. O Destiny 2 fez para os menus o que o Dark Souls fez para os jogos de aventura. Ele soltou uma maldição em que todo mundo vai ter que copiar agora. Vamos lá. Passar os nossos itens antes das armas. As armas, por incrível que pareça, é secundário nessa pegada, tá? Apesar de que eu estou com três armas lendárias nesse personagem, com o nosso farm de lendários aqui, que vai aparecer em algum lugar aqui no alto. Capacete. Qual que é o mod que a gente quer? Esse mod reviravolta. É o mod nível 1. Enquanto a habilidade estiver ativa, aumenta o poder de fogo da arma em 15%. Porra, 15% só, a hora que você ativa a munição retorcida, o negócio já causa um dano absurdo. 15% de dano absurdo é dano obsceno. E vocês vão ver logo mais o que eu vou fazer com o boss ali. Munição retorcida... Ó, de novo. A habilidade tem efeito em dois pentes antes do tempo de recarga. Ou seja, quando você usa a munição retorcida, geralmente você tem um pente só. Isso daqui me dá dois pentes. Dependendo do boss, é um pente extra que você não precisa, porque o boss já morreu. Essa build vai levando a munição retorcida a um nível absurdo, tá gente? Eu não achei nenhum outro mod na demo que seja melhor do que isso daqui. Armadilha de lentidão consegue 100% do escudo quando a habilidade termina. Qual é a pegada dessa build? Chegar na cara do boss, interromper ele de primeira, usar armadilha de lentidão, pulverizar ele com a arma. Mas se ele sobreviver, você vai tomar bala. Então a nossa pegada é ter pelo menos um escudinho caso o boss sobreviva. O nosso olá, tudo bem? Ciclone cortante. Essa habilidade não está disponível na demo, gente. Então não adianta. Eu só estou usando essa luva porque ela é o que eu tenho de maior armadura e dá bônus de poder de fogo também. Então quando você estiver montando essa build no jogo final, lembra do bônus de poder de fogo, gente. Armas e armaduras que tenham bônus de poder de fogo. Chuteirinhas do menino Ney aqui, ó. Armadilha de lentidão, inimigos que entram na esfera são afetados por fraqueza. Essencialmente, fraqueza vai ampliar o dano que o oponente vai tomar. A gente já está causando muito dano por causa da munição retorcida. Faz a conta comigo, vamos lá. Mais dano, mais dano. Menos resistência. Quer dizer que o inimigo vai ser trucidado. Aí você fala, porra, rato, que sacanagem, mas você está usando armas lendárias. A arma que eu uso de preferência para trucidar a boss é essa daqui. A escopeta automática. Mas se você achar uma escopeta automática que tem um pôr de fogo alto, o boss vai ser destruído. Porque essa arma atira muito rápido. Eu vou equipar aqui para vocês verem. Sem brincadeira, gente. Geralmente o boss não resiste a esse carregamento. Para você testar essa build, a gente está aqui. A gente vai pegar o Gauss, que é conhecido como o Pikachu de Enoch. Vou usar minha arma principal. Vou mostrar aqui para vocês. Essa arma aqui é uma arma lendária. Eu consegui farmando o Capitão. O que ela faz? Os tiros dessa arma causam fraqueza e explodem. A explosão não faz diferença para a gente, porque só vai ter um oponente. Ou seja, mas se por um acaso você está farmando o Capitão, atira no Capitão, que quem está em volta vai morrer também. O que ela faz? Ela aplica fraqueza e ainda ataca fogo nos coitados. É uma arma que não precisa de lógica. As balas da arma aplicam fraqueza, queimadura e explodem. Esse é o legítimo tipo de arma que eu gosto. Não tem lógica nenhuma de existir, mas funciona que é uma beleza. Vou deixar rolando aqui para dar uma enrolada. Vou beber uma coca, gente. Essa cara de genérico dele é para fuder, né? O que a gente vai fazer? Correu, ativou o balas retorcidas, interrompeu, soltou. Dá sempre um passinho para trás. Entendeu? Lembra sempre de dar um passinho para trás porque o boss vai tentar te acertar no corpo a corpo. E aí ele fica ali dando aquela sambadinha e você tritura ele. Muito simples. Esse baú aqui desse boss, do primeiro boss da demo, gente, ele tem a chance de cair em Dário, tá? Não é um farm efetivo, vou ser muito sincero. Mas o farm de capitão, né? Literalmente é uma loot game, gente. Deu certo? Deu. Tem uns caras aqui. Olha que beleza. Isso aqui a gente tem que passar, então tem muito... Lembrando, gente, que o jogo tem um sistema de cover, mas... Vou usar a 12 para vocês verem. Vai recarregar? Gente, aqui é a mesma coisa, tá? O que vai acontecer? Tem dois atiradores, dois snipers e o capitão. São esses aí que podem... Que tem a maior probabilidade de dropar item lendário. Então, mesmíssima coisa. Vem correndo. Ativou. Aqui o que acontece? A galera vai tentar spawnar ali daquele lado se não quer saber, você vem direto pro capitão. Morreu. Deu o ataque corpo a corpo. O capitão já morreu. Mata aquele ali só pra largar o monte do seu otário. Atirador daqui. Morreu. Gente, então, isso daqui foi a build de triturar boss com o trickster. Digo, trickster. O legal desse jogo é isso. Você não precisa de muito... A gente tá falando de build com arma azul, gente, tá? Você não precisa de muito pra montar uma build que você se sinta bem jogando e que você pode triturar coisas. Que nem o boss. Ele falou, Oi, eu sou o boss. Eu falei, Oi, você morreu. Pronto. Acabou. Boss morto. F no chat, por favor. Ou nos comentários do YouTube. Espero vocês toda semana. E novamente, não se esqueça de compartilhar. Eu ia colocar Hellgate London, cara. Como é que chama? Quach Riders, né? Eu ia encontrar. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri